Você quer saber a realidade da imigração para o Canadá? Muito simples, cada vez mais gente está imigrando para o Canadá. No ano passado, 341 mil pessoas imigraram para o Canadá. Mas, três pontinhos, não vai ficar mais fácil. É engraçado, o Canadá está abrindo mais as portas para a imigração, só que ao mesmo tempo não está mais fácil para passar pela porta. Você notou isso, Caio? Por que a nota do X-Presenter não baixa? Por que a nota do X-Presenter? Vamos resumir para a pessoa em 10 segundos? Vamos. O Canadá tem um sistema de imigração federal high-tech. É o melhor sistema de imigração do mundo hoje, considerado do mundo. Você coloca o seu perfil online, se você se qualifica para uma das categorias de imigração dos X-Presenter, você coloca o seu perfil online, aí tem idade, experiência de trabalho, diversos requisitos que vão somar pontos. Então, o seu perfil vai ter uma pontuação. E aí, o que a imigração faz? Mais ou menos a cada duas semanas? Sim, por aí. 15 dias, duas semanas. Faz uma chamada e fala assim, a nota de corte, que nem vestibular. A nota de corte é tal, se o seu perfil está acima da nota de corte, você é convidado a imigrar. Então, é isso que a gente vê aqui, são as chamadas. É que nem vestibular, nota de corte. Então, o que a gente tem aqui? Desculpa. A gente tem as chamadas de 2019 e daí vermelho aqui, 2020. A gente pegou o último ano e a gente pegou aqui o início, esse início de 2020. Por que a nota não está baixando, cara? Por que a nota não está baixando? Estão chamando cada vez mais gente, por que a nota não baixa? O que a gente ouve já nos últimos anos, não, porque se chamarem, vai ter mais gente, a nota de corte baixa. E a gente vem falando, não, não, não. Nos últimos anos a gente fala assim, não, não é bem assim, não funciona dessa forma. Quanto mais gente você chamar, a nota de corte vai baixar, vai cair do jeito que era. Não, não vai. A gente já vem falando isso há anos. Até uma prova disso, a gente, eu tenho esse post meu de 2016. Eu já tinha feito um post em 2015, post de 2016, onde eu falei que a nota não ia baixar. Olha só, como eu disse na minha outra análise, a nota de corte não vai baixar da forma que está todo mundo esperando, eu coloquei. Daí eu coloquei a quantidade de candidatos, aqui a pontuação. Eu falei, se o Express, gente, parasse hoje de receber novos inscritos no sistema, demoraria aproximadamente 5 meses. De rounds, pra você chegar abaixo dessa nota que vocês estão querendo. Entendeu? Ou seja, a nota de corte irá continuar flutuando nessa faixa de pontos dos últimos meses. E eu coloquei mais um detalhe, 78% das pessoas já estavam no Canadá. E olha que legal, isso daí é um post de 2016. 4 de abril de 2016. Em 2016 começou um oba-oba de pessoas que se dizem especialistas em imigração, dizer o seguinte, Ah, o governo está anunciando que vai bater recorde em 2017, 2018, 2019, só vai aumentar. E, portanto, a nota de corte vai baixar. E você já estava explicando na época que a nota de corte não vai baixar. Não ia baixar. Em 2015, eu já... Olha só, 2015 foi quando iniciou o Express. Eu já falei assim, no final do ano, eu já tinha feito... Ou seja, depois de um ano, eu já tinha falado assim, a nota não vai baixar. Meses depois, eu falei, a nota não vai baixar. Então, eu vou contar uma historinha. Vestibular. Você já prestou vestibular? Eu já. Eu já prestei. Você imagina o seguinte, você vai prestar vestibular e você fala assim, a faculdade que eu vou prestar aumentou o número de cadeiras. Você fala, opa! Aumentou o número de cadeiras, a nota de corte vai baixar. Faz todo sentido isso, né? Aí eu chego no dia do vestibular, pô, já passei e tal, já passei. Aí eu chego lá, também aumentou o número de cadeiras de pessoas concorrendo comigo nesse vestibular. Então, tem mais gente concorrendo comigo. E pessoas que se prepararam, que estudaram mais do que você. O que vai acontecer? A nota de corte não vai baixar. Não vai baixar da vontade, né? Foi isso que aconteceu. Porque aqui, o que a gente tem... Eu te cortei? Não, não. Vamos explicar por que não vai baixar, né? Então, o que a gente tem nesse gráfico aqui de baixo? Isso aqui é a quantidade de pessoas que eles estão chamando de acordo com aqui, a chamada, né? Então, você vê que a nota de corte foi oscilando e foi aumentando. E você vê que não corresponde com aquilo que a gente vê aqui. Em poucos momentos você vê que, assim, quando eles chamaram aqui, quase 8 mil pessoas aqui, você vê que a nota de corte deu uma baixada aqui. Mas você observa que a nota de corte, ela não foi... Você pega a última chamada que a gente teve aqui, 4.500 pessoas. Pode ser que tenha um impacto daqui uma, duas, vocês continuarem fazendo isso? Você pode ver um declínio, você pode ver, mas você vai... Como eu disse naquele pôr de 2006, ela vai auxilar, mas não vai cair da forma que as pessoas estão querendo que caia. Por quê? Vamos entrar no motivo? Não, vamos entrar no motivo, mas só quem me impressiona, cara. Ano passado foi o ano que bateu o recorde de imigração em mais de 100 anos. E olha só, a nota de corte só subiu, cara. Como que a imigração chamou um número absurdo de pessoas, foi recorde dos últimos 100 anos e a nota de corte não baixou? Né? Como? Como? O que a gente tem aqui? Quando a gente falou, a gente estava citando essa história do vestibular, que você tem pessoas bem qualificadas, assim, que estudou mais do que você. Para pesquisar o vestibular também. Para pesquisar o vestibular. Porque o que aconteceu no Canadá desde quando iniciou o X-Present? Antes de iniciar o X-Present, a gente falou assim, sabe como você pode triplicar suas chances de imigrar para o Canadá? Podcast de 2014, novembro. Novembro de 2014. Novembro de 2014. A gente falou assim, venha estudar no Canadá. O que a gente viu acontecer no Canadá nos últimos anos? A gente viu um número crescente de permissões de estudo. Pessoas que vêm estudar no país. Por exemplo, em 2015, no Canadá teve 219 mil pessoas chegando com uma permissão, com visto de estudante, para estudar no país. Guarde esse número, 219 mil. Daí, 2016, 264 mil. 2017, 315 mil. 2018, 355 mil. 2019, 440 mil pessoas. Praticamente dobrou em quatro anos. Dobrou em quatro anos. Mas como que isso, se você chegou nesse tema agora, como é que isso afeta então a nota? Você está falando de permissão de estudo. Quem vem fazer faculdade. Exatamente. Como que isso afeta então a nota do X-Present? Porque aquilo que a gente já vem falando, que é um efeito tsunami, que ele vai chegar depois. Tem um certo efeito. Tem um certo delay nisso. Porque o que a gente tem? A gente tem uma permissão de trabalho no Canadá que chama Post-Graduation Work Permit, que é a pessoa, ela vem fazer uma faculdade no Canadá e depois que ela se formar, ela pode trabalhar no Canadá. Excelente, né? Então vamos supor, você veio estudar, fazer um curso de um college, um ano. Aí depois você vai trabalhar por um ano. Se você vem no Canadá por dois anos, depois um curso de um college de dois anos, depois vai poder trabalhar até por três anos. Então o que a gente está vendo? Qual que é o impacto que a gente está vendo agora? Pessoas que começaram um college no Canadá em 2016, 2017, a gente está usando como exemplo um college de dois anos. Estudou em 2016, 2017, aí trabalhou no Canadá em 2018 e 2019. Essas pessoas hoje, aí no ano passado, 2019, elas estavam finalizando o Post-Graduation Work Permit com uma nota alta. Por que? Por que que aumenta a nota se eu tenho Post-Graduation? Porque estudar no Canadá e trabalhar no Canadá você ganha pontos extras. Hum... Bastante. Então a gente, aquele efeito daquelas pessoas que falam assim, não, então eu vou estudar no Canadá. Eu vou triplicar minhas chances. Eu viro em 2015 o podcast. Exatamente. Então o que que essas pessoas... Hoje em dia, em 2019, essas pessoas elas estão finalizando. Mas você pode dizer, e a pessoa que veio um ano, né? Isso, trabalhar para um ano também. Você pega uma pessoa, veio fazer um college de um ano em 2017. Aí trabalhou em 2018, 2019, toma pontuação. Ou começou em 2016, 2017. Então você vê que a gente está vendo o impacto dessa grande mudança, da quantidade de estudantes internacionais. Entendeu? Basta você ver, o que é um número que é chocante, Post-Graduation Work Permit. A quantidade de pessoas com essa permissão de trabalho depois que se forma. Então você vê, você estuda no college, aí depois você vai trabalhar. Em 2005, 5.400 pessoas tinham o Post-Graduation Work Permit. Quando eu cheguei no Canadá. Então você chegou no Canadá, 5 mil, um pouco mais, 5 mil pessoas. Em 2018, 143 mil pessoas. 143 mil pessoas. É muito, né? Com o Post-Graduation Work Permit. Com o Post-Graduation Work Permit, ou seja, pessoas recém-formadas no Canadá, já vão ganhar pontos por ter estudado no Canadá e depois também vão ganhar pontos por ter trabalhado. E você acha que esse número vai diminuir? Não, porque 143 mil pessoas em 2018. Sendo que em 2019, permissões de estudos bateram 404 mil pessoas. Ou seja, esse número só vai aumentar e tende a você ter pessoas mais qualificadas na base de dados do Express Entry, ganhando pontuação extra por ter estudado e trabalhado no Canadá. Tem mais um dado chocante. Tem. O número de brasileiros vindo fazer faculdade. Vamos mostrar aqui? 2015, 6.350 pessoas com permissão de estudo. Brasileiros. Brasileiros, brasileiros. E em 2019, 10.270. Quer dizer, saiu de 6 mil em quanto tempo? Em 4 anos? Sim. Em 4 anos saiu de 6 mil para 10 mil brasileiros com study permit. E você está indo no Brasil achando que a nota de corte vai baixar? E cada vez mais tem brasileiro vindo fazer faculdade, adquirindo a experiência de um curso aqui, de experiência de trabalho e também de uma oferta de trabalho. Exatamente. Você está aqui no Canadá trabalhando, você pode receber muito mais facilmente uma oferta de trabalho. Eu até naquele post, no post, na minha análise anterior, eu tinha até colocado aqui, algo que você vê que a nota mudou é só se acontecer algo extremo no mundo, sabe? Economia. Mas trabalhando com aquilo que a gente vê, se tudo continuar do jeito que continua, é assim. É isso que vai acontecer. A gente está batendo o recorde de pessoas chegando no Canadá para estudar e trabalhar. Ou seja, a imigração está batendo o recorde, está aceitando cada vez mais pessoas, só que também tem cada vez mais pessoas dispostas a imigrar para o Canadá. Sim. Esse que é o grande dilema atual, né? E para o Canadá, é exatamente, e para o Canadá, faz quantos anos que a gente não fala, não é que a gente fala, a gente é um mensageiro, o governo canadense fala que quer dar prioridade para as pessoas que estão estudando e trabalhando no Canadá. Que tem experiência de canadense. Que tem experiência de trabalho e de estudo canadense. É. Então para fechar esse vídeo, vamos passar algumas dicas para as pessoas que estão no Brasil. Ah, agora eu entendi, agora eu vi o quanto é importante vir fazer uma faculdade no Canadá. Antes dessas dicas, a gente teve algo, só para, é um bate-bola assim, o que pode também influenciar algo aqui nessa questão de notas, o trend aqui da pontuação. Primeiro, cotas, entendeu? Se tiver um aumento muito grande, pode ser que tenha uma variação, ou às vezes cota de programa de imigração, por exemplo. Programa piloto, né? Você tem o Atlântico, que é um programa piloto para as províncias do Atlântico, eles vão, eles têm intenção e provavelmente eles vão tornar o programa permanente. Tornando o programa permanente, você aumenta as cotas desse programa, entendeu? Eles vão pegar uma parte. Eles vão pegar uma parte. Você tem também programas pilotos como o Rural, o Municipal, o Agri-Food também, um programa novo. Que vai começar, né? Também, outra coisa que pode influenciar a participação das províncias, a autonomia que as províncias têm no Express Entry, de fazer convite de candidato ou até no próprio programa provincial. Então, é isso que a gente tem que... Então, não tem como você analisar as notas do Express Entry só baseado na quantidade de pessoas que estão chamando. É algo assim, você tem o efeito tsunami dos estudantes internacionais que vão chegar e que têm impacto depois de alguns anos, você tem outros fatores também influenciando nessa nota de corte. Então, não é simplesmente um quanto mais aqui, menos aqui. Tá bom, eu já entendi, irmãos Présia. De novo, vocês falaram, venha fazer faculdade aqui no Canadá que você vai aumentar a sua chance de migração. Então, vamos terminar com dicas? Vamos. Três dicas básicas para você que está entrando agora nesse assunto. A primeira dica é, saiba escolher a cidade onde você vai fazer faculdade. Sabe por quê? O dólar está sobe, sobe, sobe. O dólar só está subindo. O dólar só está subindo. Ainda mais com o valor do dólar. Agora, mais importante do que nunca, aquilo que a gente vem falando nos últimos anos. Também há anos. É extremamente importante. A gente que iniciou esse tópico, a gente começou a falar de interior do Canadá, não venha para Vancouver, não vá para Toronto. E hoje em dia, mais do que nunca, é importante você escolher um lugar que realmente o seu dinheiro vai render mais. Só para um exemplo, uma vez a gente gravou um vídeo comparando Vancouver com Halifax, que fica no outro lado do Canadá. A gente fez um cálculo rápido, dá para economizar morando em Halifax 50 mil reais por ano com aluguel. Se você fosse estudar, né? Se eu fosse estudar. A gente pegou o preço do curso, o preço da moradia, a gente fez o cálculo, 50 mil reais de diferença entre as duas cidades. E se você é assinante da área VIP, a gente tem uma ferramenta, um app da área VIP que é sobre custo de vida. Ou seja, você aí do Brasil vai poder ter, de forma precisa, os gastos por cada cidade no Canadá. E não só cidades grandes do Canadá. A gente tem dados de cidades pequenas, cidades do interior, inclusive Halifax, que você vai poder computar e ver, olha, o meu dinheiro, o meu suado real que eu estou economizando no Brasil, convertendo para dólar, hoje eu acho que cabe mais eu tentar fazer uma faculdade nessa determinada cidade. Aquela conta que a gente fez de 50 mil reais, hoje em dia daria mais de 50 mil reais. A variação seria maior, né? A variação seria maior. Então, eu acho que isso daí eu posso mostrar aqui, que não tem nenhuma informação de um assinante da área VIP. Então, você tem aqui dados sobre custo de vida, cidade por cidade. A gente tem centenas de clientes da área VIP aqui no Canadá, informando on time quanto eles estão gastando, morando nas mais variadas cidades do Canadá. Então, dica número 2. É você também escolher o college. É, você naturalmente, você escolher na cidade, você também vai escolher o college. Faculdade. Vamos clicar na faculdade. E olha só, se você também faz parte da área VIP, no app da área VIP você tem o diretório de faculdade. Não é só faculdade em Vancouver, só faculdade em Toronto. Faculdade no Canadá inteiro. E detalhe, você quer saber quanto que custa uma faculdade para você poder calcular bem o seu orçamento, tem aqui os valores que os nossos clientes estão informando. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma faculdade em Alberta que custa 18 mil dólares. E esse dado foi um cliente nosso em Alberta que está fazendo esse curso que informou o dado aqui no app da área VIP. Exatamente. Inclusive, você pode até obter mais detalhes. Se você clicar, você pode obter mais detalhes a respeito da instituição. E por fim, e agora eu não posso mostrar aqui porque vai mostrar o nome dos nossos clientes, que é networking. Faça o networking. Porque se você tem networking, você vai ter aquele contato. Aqui no Canadá não é diferente do Brasil, não. De alguém te recomendar para uma vaga de emprego. Tem pesquisas aqui no Canadá que mostram que as empresas preferem uma pessoa que tem uma recomendação, uma indicação de uma pessoa que já trabalhava na empresa. Esse networking é importante também durante o seu plano no Canadá. Porque vamos supor, você fala assim, ah, eu quero em pintura, eu quero saber quais são os assinantes da área VIP que estão indo para aquela cidade interior. Ou, né, para um determinado college. Porque daí você não fica só na mão de agência com as opções que eles oferecem. Você pode até vir utilizar uma agência se você quiser no futuro. Mas você vai ter, ó, eu quero estudar naquela cidade, naquele curso, naquele college, porque eu conheço pessoas que já estão estudando lá. E esse é o meu plano de ir para o Canadá. Então, o que a gente quer é dar o poder para você no seu plano no Canadá. Informação para você poder decidir o que é melhor para o seu plano no Canadá. Então, Caio, a nota não vai baixar? Tudo indica. Quer dizer que aumentou o número de vagas? A gente, batendo o recorde de post-graduation work permit e permissões de estudo no Canadá, a gente vai ter cada vez mais pessoas qualificadas com pontos extras. Vamos dizer, cada vez mais pessoas que ganham esses pontos extras por estar no Canadá, essas pessoas vão entrar no pool, no banco de dados da imigração. Então, essa nota tende a não cair. Gostou do vídeo? Arrebenta no gostinha, clica na sineta e se inscreva no canal. Porque tem gente que está assistindo, está gostando do vídeo, está dando like, mas ainda não está inscrito no canal. É, não precisa se inscrever no canal. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.